Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafa X Milk aqui, já saiu a última sneak peek do update de janeiro do Marvel Future Fight, uma atualização aí que tá sendo bem controversa, mas eu acho que eu entendi o que o dinossauro aí está planejando pra nós. Deixa eu rodar aqui a sneak peek sem mais delongas, eu quero conversar com vocês, vamos lá, o T3 ali né, vocês viram no cantinho aqui né? T3 aqui ó, viu né? T3 né? Beleza. Uniforme preto e vermelho, Homem-Aranha, quem que é aí? É o Homem-Aranha, é o Peter Parker? Não, é o Miles Morales ó, isso aqui é um look que não é tão recente assim, eu achava que era mais recente, mas é de 2018, 2019 aqui esse look. É baseado então nos quadrinhos, só que o dinossauro tá querendo fazer mano, lançando agora aí o Miles numa atualização dos guerreiros, defensores, guardiões do céu aí, hein? Eu acho que eu sei o que o dinossauro vai fazer, vamos conversar aí sobre essas atualizações e o que a presença dele no meta tem aí de relevância, por isso eu vou pedir aí, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal pra mais conteúdo, beleza? Bem, como todo mundo já sabe, o Aranha Verso né? Através do Aranha Verso, o novo filme aí do Miles Morales né? Que fez muito sucesso o filme da Sony o primeiro, aí a Sony foi lá e capitalizou em cima, lançou aqui, vai lançar o segundo filme em junho, né? Primeiro de junho de 2023 deste ano, então não estranhe esse timing esquisito aí do Miles agora, porque eu acho que eu sei o que o dinossauro tá planejando fazer E é o seguinte, vocês lembram o que aconteceu aí com a viúva? A viúva ganhou traje, ela já tinha T3, né? A viúva, ela ganhou traje aí no começo do ano, junto com o traje do um de ferro, o T4 dele, e só depois veio o T4? Então, eu acho que é isso que o dinossauro quer fazer com o Miles, eu tenho a impressão aí de que eles querem lançar logo o T3 dele né? Porque ele não tem nada, é um personagem que tá há tanto tempo no jogo que a gente acha que tem T3 né? Mas ele não, ele não tem T3 não, mas ele tá há muito tempo no jogo aí e não tem nada Então, o que eu acho que o dinossauro vai fazer? Ele quer lançar o T3 dele agora, pra daqui aí 5, 6 meses, quando estiver o filme rodando aí, vi o T4 dele Entendeu? Eu acho que esse é o plano do dinossauro, porque o dinossauro ele não lança T3 e T4 assim, do mesmo personagem na mesma atualização Ele nunca fez isso, então, eu tenho essa impressão aí, que esse é o plano do dinossauro Eu só achei meio estranho eles terem incluído o Miles aí no update de rosto né? De capa aí da atualização Porque realmente não tem nada a ver com os guerreiros do céu mano Não tem nada, nada, nada a ver O que todo mundo especulava aí, que fosse pelo menos algum outro personagem asiático Ou quem sabe a Luna, ou quem sabe algum personagem original Como a Sharon, ou a Crescent né? Ou até algum outro personagem aí, asiático também, que a gente já tem no jogo Como a Raposa Branca Mas, não foi isso que o dinossauro fez Eu achei meio esquisito né? Não tem nada a ver com a temática Tá totalmente fora de temática Mas, eu acredito que este seja o plano né? Eu esperava mano, se fosse pra ter algo aí do Miles, talvez de meio de mês né? Porque, é no meio de mês que eles costumam Sacar aí, é... Outros temas aí, que não tem nada a ver com a atualização E, eles, pelo menos, costumam Fazer, tipo assim, uma atualização centrada, assim Em uma temática né? Pegou todo mundo de surpresa Eu duvido que alguém imaginava Chutaram aí qualquer coisa Menos esse cara E foi isso que aconteceu O Miles, mano E, o que que ele tem aí de relevância no meta né? Se você é um cara que gosta de Bax, de Bal Não vai Dar muita, assim, expectativa De mudanças no meta O que pode ser, para alguns aí É, uma boa notícia né? Porque quando o meta de Bax, de Bal Ficar mudando constantemente É difícil pro pessoal É... Acompanhar Agora, se você é aqueles caras que curtem aí Bastante chefe lenda E outros conteúdos PVE É um motivo aí pra ficar contente Porque O nosso amigão aqui, o Miles Ele tem uma passiva Bem tunada aqui ó Aumento de dano Básico causado A facção super-herói Quando ele tá com esse traje de vilão E quando a gente coloca nele aqui O traje de herói A passiva muda Para super-vilão Quando ele tá com super-herói Ele aumenta dano para super-vilão Quando ele tá super-vilão Ele aumenta dano para super-herói Mas O que é impressionante aqui É um número 120% Isso daí É mais ou menos aí É... Três passivas De um suporte Num só Entendeu? Ou por exemplo Pegar tipo Duas Valkírias já Assim ó Atacar Duas Valkírias no cara já É um absurdo Então Esse cara Ele tem grande potencial Aí para causar Muito dano No Chefe Lender Não vai agradar Todo mundo Isso daí Mas vai agradar Alguns aí Ou quem sabe Até mesmo No Dormamo Né O único problema É que ele vindo agora Como T3 Dificilmente ele vai ter O mesmo dano De um personagem T4 Tem a chance De ele ter um dano próximo Mas um dano aí Maior que de um T4 Eu duvido Que ele receba Mas fica de olho no game aí Porque Ele não vai estar recebendo T4 agora Mas eu tenho Total certeza Absoluta Concreta aí Pleonasmática De que Ele vai receber T4 aí Quando vinha O filme Através Do Aranha Verso Então Dá sim Para se preparar Deixar aí Os equipamentos dele Aí 25 né Só que Eu tenho uma má notícia Em relação Ao traje dele Porque eu não acho Que eles vão lançar Outro traje Né Vai vir aí Esse traje novo Né Esse traje aí Do Que está sendo baseado Aí nos quadrinhos Né Mais um traje Aí mais voltado Ao Aranha Verso Né Deixa eu ver Algum look mais assim Mais cartunesco Né Eu não acho que vem Mais para frente não Vai ser igual A Viúva Negra mesmo Vai continuar Com o último uniforme Que lançou Eles só vão Adicionar aí O avanço T4 Mas é um personagem Bem legal Eu gosto do Miles Ele é um dos Personagens tipo Aranha Que eu mais gosto Né E é um dos Que mais fez sucesso Assim fora o Peter Parker Né A gente teve vários Aranhas aí Ao decorrer Das histórias Em quadrinhos aí Da Da Marvel Né E o Miles Foi um Dos que O Rato Capitalista Acertou aí Em investir No caso não é o Rato Capitalista No caso é a Sony Capitalista Né Foi No caso aí Um dos que A Sony Acertou em investir Ela é da hora Tem uma história legal Né Tem É Vilões bem legais também E junto com ele Tem a chance de vir mais Personagens aranhas Né Como por exemplo A Gwen aí Né Com o cabelinho rebelde O dentinho aberto Né É bem engraçado Aqui mesmo aqui Quem sabe O aranha-porco Né O porco-aranha Porco-aranha O dinossauro Odeia porco Tem chance aí De vir mais personagens Mas não pra agora Pra depois Eu Eu tenho Mano Eu tenho certeza aí Que ele tá pavimentando Para a próxima atualização Né E uma outra coisa Que eu acho também Eu já tô especulando Tais Daqui é especular Eu adoro especular Gente É o que Pelo menos me mantém Um pouco no hype Né Porque A gente tenta prever Se deu certo Legal Prevemos certo Se não deu Fazer o que Vamos pra próxima Uma outra coisa Que eu tô prevendo aqui É que o Danny Coon Aqui né O Danny O Danny Cão Aí Igual eu tava chamando Na live aí Mas de um jeito carinhoso É o Diretor aqui De produtos Da Marvel Games Ele aí Que já lançou As sneak peeks Já Antes mesmo Da própria sneak peek Do Tigre de guerra E da carapaça sombria Ele lançou Um outro desenho Aqui ó Bem misterioso Que é só a silhueta Com mais o selinho Aqui né E esse daqui É um personagem Que eu acho Que vai ser novo No jogo Tá Eu não sei Se ele vai vir Na próxima mid Na próxima atualização Né Ou na Tipo sim Vai ter Geralmente tem duas mids Né Eu não sei se ele vai vir Na próxima mid Ou na outra Mas acredito eu aí Que vai vir sim Um personagem novo Porque aqui Não se parece com nada Que a gente já tenha No jogo Nem a Sharon Aqui pode ser Porque a Sharon Usa a lança Na mão direita Né E o escudo Na mão esquerda E aqui Essa pessoa Tá utilizando Uma espada Na mão esquerda Né Acredito eu Vai ser um personagem Novo E como que eu tenho Certeza de que Isso vai ser lançado No jogo É porque Todos os personagens Que chegou no jogo Até agora Ele lança silhueta Com selo Aí vem o personagem Silhueta Com selo Aí vem o personagem Silhueta Com selo Então vamos esperar Vim aí ver Qual que vai ser O próximo personagem Se o Danny Q Aí lançar Um desenho novo Eu vou estar conversando Com vocês Mas por enquanto É isso daí mesmo Galerinha Deixem um like No vídeo Se inscrevam no canal Obrigado por assistir Mais um vídeo Por assistir até o final E aí O que que vocês acharam Do Miles Morales Eles entraram no hype Eu sei que muita gente Ficou desapontada Muita gente aí Queria a Luna Ou algum outro personagem Aí E também pra quem curte Bax Não ficou muito Impressionado aí Porque Ele não tem Ele tem Acho que um dia de Bax Mano Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Eu acho que ele tem Um diazinho só de Bax Mano Chega a ser até triste Vou ver aqui Nem aqui Ele consegue ir Eu tenho quase certeza Que ele vai voltar A ser velocidade Que o uniforme do Carnist Ele é vilão Aqui Herói velocidade É um dia que ele vai competir Já contra Outros T4 Só T3 aí Dificilmente vai competir Com a Viúva Competir com Por exemplo Vai A Macari Ou até mesmo Com a própria Luna Muita gente já consegue Fechar aí Nesse dia com a Luna Mesmo Com um monte de T4 Aí no caminho Né Mano do céu Ó Eu Eu né Pessoalmente Eu tô com Sentimentos aí mistos Né Em relação A atualização Porque eu era Uma das pessoas Que queria muito Aí a Luna Ou a Sharon Ou a Raposa Branca Né Ou algum outro Personagem novo Né Mas É isso que a gente vai ter Pra hoje Muito obrigado Por assistir a vez Até o final Muito obrigado A todos os inscritos A todos os membros Do canal do Rafão E aos membros De categoria máxima Ao Ricardo Oliveira O God of War Marcos Vini Que é o Ashward E ao Anderson Aí com Conta Verdiana E viram membros De categoria máxima Nos últimas lives aí Muito obrigado Por tudo E até mais